Fala galera Corinthians da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. No radar do Corinthians, Talisca tem salários atrasados na Arábia e discute rescisão. Com a contratação de um atacante como prioridade para 2022, o Corinthians voltou a mirar um antigo desejo, Anderson Talisca, de 27 anos, que atualmente está no Al-Nasra, da Arábia Saudita. O jogador é cobiçado pelo Corinthians há anos, mas o investimento necessário para tê-lo sempre foi um empecilho. Agora, porém, o cenário pode mudar. Isso porque Talisca está com salários atrasados há alguns meses no Al-Nasra e discute seu futuro no Clube Saudita. Uma possível rescisão contratual está na pauta, fato que alimenta as esperanças alvinegras. A possibilidade de o Corinthians contratar o atacante para 2022 foi noticiada inicialmente pelo jornalista Samir Carvalho. Apesar do atraso salarial, uma eventual rescisão contratual do jogador não é tão simples. Ele chegou ao Al-Nasra em maio deste ano, e segundo informações veiculadas na época, os árabes pagaram 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, para tirá-lo do Guandu Evergrande. Talisca não é um centro-avante clássico, mas pode jogar como referência no ataque. Ele prefere atuar um pouco mais recuado, se movimentando bastante e chegando à área. A prioridade do Corinthians é contratar um centro-avante que esteja livre no mercado. E você torcedor alvinegro, o que acha da contratação de Talisca no timão? Deixe sua opinião nos comentários.